Olá pessoal, mais uma vez, bom dia. Bom dia, vamos para a segunda mesa desse dia, mesa sobre imposto sobre a renda. E eu vou aqui passar a palavra para o nosso coordenador, que vai apresentar os professores e os temas. Pedro Anan. Bom dia a todos, obrigado, professor Marcelo Magalhães. Antes de mandar, eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui no nosso 21º simpósio da PET. Desde o início, sou sempre convidado a participar, então é uma grande honra. Queria parabenizar a PET, o professor Marcelo Magalhães, a professora Ariane pela organização, pela parte técnica. E estar ao lado de grandes esferas aqui, principalmente da matéria de imposto de renda, que é o professor Ricardo Maris de Oliveira, que dispensa apresentações. Para quem quer estudar esse imposto de renda, não tem como não ter essa referência com o professor Ricardo Maris e com o seu livro Fundamentos de Imposto de Renda. Está do lado do professor Fernando Zilvetti, que é livre docente, doutor e mestre em direito, também é um grande jurista, com a qual eu já tive a honra de participar em outras mesas de debate. A professora Fabiana Carsoni, mestre em direito, também é uma grande estudiosa, uma grande palestrante. E o professor Edmar Andrade, que também dispensa apresentações, que tem o livro de imposto de renda, o Manual de Imposto de Renda das Empresas, que acaba também sendo uma das referências. Então, a gente está aqui para falar sobre a questão da reforma do imposto de renda e do princípio da renda líquida. Então, a gente vai ter esses grandes juristas aqui para debater sobre o tema. Daí, não vou me prolongar muito, e já vou passar a palavra para o professor Ricardo de Maris de Oliveira, que vai nos abrilhantar com a sua exposição. Obrigado, professor Ricardo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Marcelo, pelo convite. Bom dia a todos. Eu vou fazer um rápido comentário sobre o que está sendo divulgado em termos de reforma do imposto de renda. Felizmente, ninguém fala em PEC para o imposto de renda, porque não há o que mexer na legislação constitucional e na lei complementar, que é o CTN, em relação ao imposto de renda. Considero que a feição que a Constituição de 88 deu ao imposto de renda está perfeitamente ajustada à sua característica, à sua natureza, com aqueles três princípios do parágrafo segundo, inciso 1, universalidade, generalidade e progressividade. Então, não há o que mexer aí. No CTN, nós temos três artigos que vêm desde a origem, com acréscimo de dois parágrafos no artigo 43, que também não tenho muito a comentar e nem a sugerir que precisasse de alguma alteração. Acho que nós temos perfeita condição de continuar, mesmo com a evolução social e tecnológica dessas décadas todas, desde o CTN. Quer dizer, o CTN pode, sim, receber ajustes para se adaptar às novas realidades, mas não na área do imposto de renda. O que nós temos abaixo dessa legislação superior são uma lei que já foi implementada, que foi a reforma do preço de transferência, sobre a qual, o que nós podemos dizer? Essa foi uma adaptação do regime brasileiro de preço de transferência. As regras ou as diretrizes da OCDE, indubitavelmente procura um resultado mais justo, mais preciso, no sentido de cobrar os tributos da renda que seria aquela obtida por partes não ligadas, em atenção ao princípio do Arm's Lent. Nesse sentido, ela evoluiu muito em relação à Lei 9.430, mas, por outro lado, a Lei 9.430, que tinha seus defeitos, tinha como virtudes critérios objetivos, práticos, muito mais fáceis de serem cumpridos e fiscalizados. As controvérsias, todos aqui sabem, foram controvérsias de interpretação, controvérsias tópicas. Então, apesar das críticas que foram feitas, eu mesmo fiz algumas críticas à Lei 9.430, ela tinha essa virtude, critérios objetivos. Todos sabiam onde estaria o limite para a precificação das operações. Esses critérios, inclusive, são elogiados fora do Brasil. Era uma situação absolutamente ímpar, sem paralelo em outros países, mas era elogiado por essas razões. De forma que coloco aqui a ressalva, não a crítica, mas a ressalva de que a nova lei nos faz mergulhar num terreno de muita subjetividade, de muitas variáveis e, portanto, de grande insegurança jurídica e, portanto, com a potencialidade de um contencioso muito grande. Isso é o que eu poderia dizer a respeito desta lei, na qual, sim, nós temos um avanço muito importante, que é a revogação das vetustas regras de limitação da dedutibilidade de royalties, assistência técnica, administrativas ou semelhantes, que são normas que vêm desde o... Começou no ano de 1958, passaram em 1961 e 1964 por grandes alterações. São regras muito antigas, que não têm mais nenhum sentido na realidade empresarial de hoje. Eram regras que procuravam evitar o disfarce da distribuição de lucros através de royalties ou assistência técnica, administrativa ou semelhante. Esse objetivo hoje poderia ser alcançado pelas regras de distribuição de lucros e empresas de transferência. De forma que a revogação realmente foi muito oportuna. Esse é o lado positivo dessa lei, um dos lados positivos. Fora isso, que nós temos várias ideias, todos aqui sabem, estão todas no jornal todo dia. Tivemos já um projeto de lei no ano passado que tramitou pela Câmara, foi aprovado, foi para o Senado e lá parou. E temos muitas ideias. Eu vou passar também rapidamente, o tempo é curto, passar rapidamente por todas elas. Algumas atingindo pessoas físicas, outras pessoas jurídicas. E muitas afetando o chamado princípio da realização da renda, que é o objetivo dessa mesa aqui. O princípio da realização da renda, todos sabem, é tributar a renda efetiva, concretizada, adquirida, disponível. Porque é da renda adquirida, disponível, que deve sair a porção da arrecadação tributária. Esse princípio está refletido no CTN, no artigo 43, como disponibilidade da renda. O que nós podemos, então, encontrar nessas ideias que estão aí, que não estão preocupadas em aprimorar a legislação, mas sim arrecadar. É muito claro o objetivo arrecadatório em toda essa reforma na parte do imposto de renda. Reforma projetada. Algumas, como eu disse, já há um projeto no Senado, já tendo passado pela Câmara, muito rejeitado, e outras são ideias que ainda vão ser até projetos. Não temos nada muito concreto. O que nós temos? Aliás, temos uma medida provisória para parte disso, com ameaça de transformar em projeto de lei. De qualquer forma, o que nós temos? Tributação de pessoas físicas no exterior. Não é uma novidade, não. Desde 1965, no mínimo, nós temos normas legais sobre tributação de ganhos e rendas de pessoas físicas obtidas fora do Brasil. O Código Tributário Nacional, com os dois parágrafos do artigo 43, prevê a tributação de rendas fora do Brasil. O princípio da universalidade da Constituição de 88 abarca a tributação de rendas fora do Brasil, de forma que não tem novidade nenhuma de tributar os chamados super-ricos. Tem gente que tem aplicação no exterior, não é nada de super-rico. Tem patrimônio no exterior, não tem essa fortuna toda que se pensa. Mas, de qualquer forma, o que se pretende? Pretende se equiparar com a pessoa física que tem uma controlada no exterior, que é muito comum. Você tem uma offshore no exterior. Esquecer a existência da offshore e tributar a pessoa física, mais ou menos como é a tributação das jurídicas nas controladas das jurídicas. rendas adquiridas pela pessoa jurídica no exterior disponibilizadas ou não para os seus sócios, seus titulares. O que nós temos é uma possível quebra do princípio da renda realizada. porque as contabilidades reconhecem rendas que não são realizadas nem para as pessoas jurídicas, quando elas fazem a variação de ativos a valor justo. E aí você não tem uma renda disponível, uma renda potencial, prevista, escritural, mas que vai repercutir na pessoa jurídica. E é curioso, na pessoa física aqui no Brasil, é curioso que essa pessoa física vai ficar em uma situação pior do que as jurídicas aqui domiciliadas. porque as pessoas jurídicas residentes no país ou estabelecidas no país não pagam imposto de renda e contribuição social sobre os ajustes a valor justo. E as pessoas físicas, que estão sujeitas ao regime de caixa, falando de uma maneira bem simplificada, a pessoa física só paga imposto sobre renda efetivamente recebida, não juridicamente adquirida, as pessoas físicas vão ficar portando uma situação pior pior do que as jurídicas. E há também a possibilidade de tributação de variações cambiais, meras variações cambiais. E aí eu levanto aqui uma questão para nós meditarmos ao longo do tempo. Existem variações cambiais que não são realizadas efetivamente. Uma renda, ou melhor, um investimento feito no exterior, em moeda estrangeira, que produz rendimento ou produz perda, pode ter, no valor do capital, uma expressão em real maior do que a original, pela variação cambial. Então você pode ter uma situação de perda do seu investimento na moeda do país, onde está sendo feita a atividade ou aplicação, e ter uma variação cambial positiva. Que é um contrassenso total. Além de tudo, eu pergunto, essa é a questão que eu coloco, e deixo aqui para o nosso pensamento. Houve realização dessa variação cambial? Não houve internalização da moeda estrangeira no Brasil? Antes da internalização é possível haver a tributação da mera variação da taxa de câmbio? Então este é um ponto também que tem a ver com o nosso tema aqui. E como em relação aos fundos de investimento, agora a tributação local, não vou entrar no detalhe desses fundos, porque é muita coisa, muitas regras distintas conforme o tipo de fundo, mas eu queria fazer só uma observação. O chamado regime de come-cotas, que todos aqui conhecem. O regime de come-cotas, até agora foi tolerado. Eu não conheço muito debate nos tribunais a respeito do assunto. Mas o que nós temos no regime de come-cotas? Ou melhor, antes disso, o que é um fundo de investimento? É um condomínio, não é pessoa jurídica. E por isso não paga imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro. Poderia, sim, ser equiparado a pessoa jurídica para efeitos tributários, mantendo a sua condição de condomínio no âmbito privado. Pelo artigo 126 do CTN, isso seria possível, equiparar a pessoa jurídica. Como é, por exemplo, a sociedade em conta de participação. Bom, o que acontece? Se fosse feita a equiparação, os fundos não pagariam imposto de renda sobre seus ajustes de valor justo. Mas, não feita a equiparação, o que nós temos? Quem são os titulares da renda? São as pessoas físicas, os jurídicos cotistas. E é curioso que a pessoa física só é tributada, repito, sobre rendas efetivamente recebidas. E nos fundos, o regime atual é tributação só no resgate. Ok. Quando há realização de uma possível renda. O que acontece com o Come Contas? O Come Contas, ele leva em conta a valorização do fundo. E nessa valorização do fundo, não está necessariamente renda realizada sequer pelo fundo. De modo que nós temos aí um problema grave de validade constitucional, porque a realização da renda é reflexo no imposto de renda do princípio constitucional da capacidade contributiva. Então, nós temos um problema não de violação apenas do CTN, no artigo 43, mas do próprio princípio da capacidade contributiva. E, por fim, duas outras alterações que estão sendo propostas ou discutidas. A tributação dos dividendos e a revogação do juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio foi uma criação da reforma legislativa dos anos 95 e 96, da inteligentíssima reforma produzida naquela época. Na época, se dizia que o juros sobre capital próprio seria dedutível, porque seria uma substituição da dedução da correção monetária e do balanço. Mas, na verdade, o juros sobre capital próprio tem uma característica interessante de permitir um tratamento para o uso do capital mantido na pessoa jurídica, seja de terceiros ou seja dos sócios, gerando a mesma consequência tributária. Quando você toma dinheiro, uma pessoa jurídica toma dinheiro emprestado no banco, paga juros, é dedutível. Se ela não toma juros porque ela usa os recursos próprios, os recursos próprios, afinal, são economicamente dos sócios. Ela não tem nenhuma dedução. Então, a dedução do juros sobre capital próprio, com as limitações que estão na lei, ela equipara o uso de recursos pela pessoa jurídica de terceiros ou próprios dos sócios e acionistas. Não sei se isso é certo ou errado, se é bom ou não, mas está funcionando há mais de 20 anos. De forma que, é claro que também pode perfeitamente ser revogado. Pode ser perfeitamente revogado porque o pagamento de juros sobre capital próprio está previsto no artigo 9º da Lei nº 9.420, que é uma norma ao mesmo tempo tributária, parece que é só tributária, mas ela é tributária e de direito privado também, porque antes não havia previsão de pagamento de juros para os sócios, a não ser em situações muito especiais. Então, se é bom ou se é ruim, é uma questão de política fiscal. Eu não vejo inconstitucionalidade e legalidade em revogar. Só pergunto, será que é oportuno? Será que é oportuno? A Receita Federal, todos sabem, aqui tem uma versão para o JCP, porque pensa a Receita que é uma maneira de erosão da base tributária, para não falar em evasão tributária. Mas o instrumento foi criado não com esse objetivo de erosão da base. Então, precisaríamos pensar muito, as autoridades precisariam pensar muito na conveniência de revogar o JCP. E, com relação a dividendos, é uma proposta exclusivamente política, ideológica, midiática, porque o capitalista não paga imposto. Realmente, juridicamente, ele não paga, porque existe isenção sobre dividendos. A tributação está concentrada na pessoa jurídica da qual ele participa. mas a pessoa jurídica paga 34% sobre a renda que ela tem. E as pessoas físicas pagam 27,5% no máximo. Então, é uma mentira, é um sofisma dizer que o trabalhador paga mais imposto que o capitalista que tem ações ou a cota de uma companhia. Sou polícia econômico. E penso eu, e tenho ouvido as pessoas falarem, inclusive o Bernardo Api, que não vai ser possível tributar dividendos e manter as alíquotas de imposto de renda e CCL nos patamares que estão hoje. Os bancos pagam 45% de imposto sobre a sua renda. Não vai ser possível criar mais alguma coisa. Torna inviável a atividade econômica e a competitividade das empresas brasileiras. Claro, também pode, sou polícia legal, pode haver, sim, a tributação de dividendos e tributação da pessoa jurídica. A pergunta é, novamente, a que eu fiz com relação à JCP. É conveniente para a economia, não para a economia das pessoas, para a economia nacional, essa mudança, até sabendo que a integração da tributação da renda das pessoas jurídicas, apenas das pessoas jurídicas, como ocorreu em 1995, foi uma atitude muito inteligente, porque eliminou uma série de problemas que nós tínhamos antes, de fiscalização, de compliance, e que tudo vai voltar. De forma que, enfim, são esses os comentários que eu teria a fazer. Agradeço a atenção, fico à disposição. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo, alertando a nós. Nessa questão da reforma, lembro que quando começou a discutir esse tema, no antigo governo, depois continuou nesse, que eu sempre pensei, mudar o que está bom para quê? Ok, mudar o que está ruim agora, mudar o que está bom, que nem JCP e outras coisas mais que há intenção. E a gente vê que a clara intenção do governo é de arrecadar sempre. Só que uma hora você vai matar a galinha dos ovos de ouro e ela não vai botar mais ovo. Então, até que ponto isso é interessante? Então, a gente tem que pensar muito. É importante esses debates que a gente está fazendo, principalmente para nós, que somos estudiosos, que estamos aí militando, para a gente poder alertar para que isso não ocorra. Então, eu gostaria de agora passar a palavra para o professor Fernando Silvestre para nos habilitar com a sua palestra. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar falando com vocês em mais uma edição desse simpódio, que é um congresso, um evento que eu acompanho desde o primeiro e que tem a minha admiração não só ao Marcelo, que é um querido amigo, mas todos aqueles que organizam esse evento há tanto tempo. A gente tem sempre um problema, indo para a minha fala, de falar depois do Ricardo, que o Ricardo tem o costume de acabar com a gente. Então, acabar com o caso, o que a gente ia falar não tem a menor importância. Inclusive, eu ia sugerir que vocês fossem almoçar, porque nem vale a pena a gente falar depois do Ricardo. Em compensação, eu comecei a pensar seriamente no princípio da compensação da renda por causa dele, Fernando Silvestre, que escreveu muito a esse respeito. Obrigado, levantou a bola para eu cortar. Então, a gente brinca muito lá na mesa, é uma delícia fazer a mesa de debates lá no IBDT, e essa é uma mesa de debates, pelo menos a ideia é debater, que não faria outra coisa. E o Ricardo escreveu, claro, o Fundamentos, Fundamentos 1, 2, 3, ele está em uma obra sempre em atualização. A gente teve a felicidade de publicar pelo IBDT, e é o nosso carro-chefe, em termos de livro, é o que mais vende. Então, comprem o livro do Ricardo também, os que não têm, comprem, porque é um livro muito útil para quem opera o direito, para quem trabalha, para quem está no dia a dia do imposto de renda. E pensando sobre isso, até porque eu acabei escrevendo um artigo para o Ramon e para o Fábio, que são dois queridos amigos, que me convidaram para escrever um artigo, e pediram para eu falar sobre a 12973. Aí, vindo para cá, eu falei, eu vou provocar, não só o Ricardo, como todos os meus colegas aqui de mesa, para a gente ver se tem de fato alguma coisa nova em termos de realização da renda acontecendo. A última reforma do imposto de renda tem a idade. Eu não vou falar qual é, mas vocês imaginam que seja. E, veja, eu estou precisando de reforma, imagina a legislação do imposto de renda. Essa aqui está cheia de reforma aqui. Estou meio um tombo agora, estou precisando de reforma. Então, a gente pensa que diversas vezes o legislador teve para fazer uma reforma, que realmente afetasse a realização da renda. Só que a realização da renda vem sendo definida pela jurisprudência dos nossos tribunais. É interessante essa reflexão, porque até eu estava vendo um trabalho de um candidato a mestre lá do IBDT, que eu tive a banca ontem, com o Politicelli, e é um trabalho muito bacana, vai ser um sucesso. E ele se propôs, a partir de onde o Politicelli, que esse sim é especialista em realização da renda, e ele pensou em algo que talvez nos leve a pensar, vamos dizer, nos leve a defender uma nova perspectiva de realização da renda. Por que eu digo isso? Porque se a gente pensar que, de 1964 para cá, a gente ficou preso àquilo que o CTN diz o que é renda, e toda vez que a receita federal ou o legislador ordinário tenta restringir a realização da renda, vem o Supremo e coloca a coisa no eixo. Ou, às vezes, ajuda a afastar do eixo o que já estava afastado pela legislação ordinária. Mas, veja, esse é um problema de realização da renda que não acontece só aqui no Brasil. É importante a gente falar isso. E que o Brasil teve algumas tentativas válidas de aproximar a legislação, o Imposto de Renda, da realização. E uma das iniciativas válidas é a 12973. Por quê? Estou falando diante de um contador amigo que está aí, que é professor recente, professor da USP agora, que eu tanto admiro, que é um grande contador, um grande professor, e que a gente que sempre promoveu a discussão da 12973, inclusive em aproximações e distanciamentos numa parceria com o IBDT e o FPCAF. E, veja, o que tem de novo na 12973, que, aliás, vai fazer dez anos o ano que vem. O que tem de novo é justamente a fundamentação, a justificativa do Imposto de Renda. Então, se a gente partir do Imposto de Renda, da reforma de 1964 para cá, em 1964, com a reforma, você passou a ter um sistema tributário em 1965, com o Código Tributário Nacional, mas antes já tinha a reforma que foi albergada pelo Código, e o Código trouxe essa definição de que poderia ser realização da renda. Mas a dedutibilidade, que é justamente receita, menos despesas, ficou, ao Deus dará, ficou sujeito a regulamento do Imposto de Renda, ficou sujeito a manifestações da Receita Federal, até que, veja, o eixo de justificação do Imposto de Renda, que era principiológico, a partir do Código Tributário Nacional, passasse a ter uma orientação contábil. E, claro, todos conhecemos a opinião do Ricardo sobre a contabilidade e o direito, que ele escreve muito, aliás, no livro dele, ele é um grande crítico dessa aproximação em muitos aspectos. Mas o que ele não pode negar, que é a provocação do Ricardo, e provocação para a doutora Fabiana, que vai falar também sobre isso, que o Ricardo também esvaziou a apresentação dela, vou denunciar isso também, mas o fato é que a gente tem um problema de eixo, eixo lógico. Porque o que é justificativa? A gente tem alguns autores que falam que justificativa é causa. Isso, para mim, está absolutamente errado, embora respeite esses autores, muitos professores de renome. O que é justificativa? É razão de ser. É razão de ser que aproxima, logicamente, daquela, sabe, aquela... Eu falo para os olhos, você precisa travar o seu raciocínio em alguns alicerces, porque senão você vai cair, que nem eu caí agora. Então, e um dos alicerces é a contabilidade, a partir da 12973. Um dos alicerces lógicos e principiológicos para a gente chegar na realização da renda. Para a gente discutir a realização da renda e talvez colaborar para que os juízes do CARF tenham um ponto de aproximação para decidir, logicamente, em relação à realização da renda. E não aleatoriamente, e não justificando a realização da renda pelo voto que ele dá. Que também acontece nas manifestações do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes você justifica a realização da renda, mas você não está tratando da realização da renda. Você não está tratando desta subtração de receita menos despesas, menos gastos. que é um tema de suma importância, e que o policial me chamou a atenção para a doutrina alemã, que trata desse assunto, que ele é um germanófilo, e fala assim, eu tenho a teoria da alimentação, o princípio da alimentação que vai chegar na realização da renda. Esse princípio da alimentação também é discutido nos Estados Unidos, sob outros argumentos. E decidido pelos tribunais, algo que não acontece aqui. É interessante isso. Porque a gente deveria ter uma maior aproximação contábil, ou seja, a contabilidade nos faz aproximar o eixo lógico da realização da renda, não levantando a bandeira que a contabilidade manda do direito, não é isso, mas é que a contabilidade te dá um suporte axiológico da realização da renda, para não ficar tão fofo. Eu gosto dessa expressão do Eurico Sante. O princípio é um negócio fofo. E é fofo mesmo, aquela coisa que amolda qualquer coisa. Os italianos falam em escatola vuota, um negócio assim, caixa vazia, muito feio, escatola vuota. Prefiro fofo. Então, é fofo mesmo. Então, o princípio da realização da renda é um negócio fofo. Agora, como é que você concretiza ele? Você que concretiza pelo que o CARF diz que é, isto é soft law. Então, eu estava lendo um artigo, até para um livro que a gente está organizando com o Ricardo, de um espanhol, que ele alerta para o soft law que acontece na Espanha e na Europa. Mas nós temos um soft law, CARF, esse é um soft law exemplar, que o marciano Seabra de Godói ressaltou, que é um problema, porque fica para as empresas o soft law, para aquelas empresas que não recorrem ao judiciário. Quando recorrem ao judiciário, como está acontecendo, muito esparçamente, e para aquelas que enfrentam o problema, como o caso do ágio, você vai ver que é o tribunal que concretiza o que é a realização da renda. Quando esta discussão deveria ser normativa. Nós que somos positivistas. Deveria vir por atos da Receita Federal, ou pela legislação que, vamos dizer, cuidasse de aproximar mais a 2973. Porque a 2973 é um grande avanço. Te dá o eixo lógico, te dá o alicerce, para que você não caia. Mas você precisava do outro alicerce, de um alicerce suplementar ou complementar, mas não no sentido de lei complementar. Precisa vir uma lei complementar dizer o que é a realização da renda? Eu entendo que não. Poderia ser uma lei ordinária, como a lei 2973? Ou uma lei que desse completude à lei 2973? Poderia. Isto acontece em outras jurisdições? Acontece. Então, o matching principle, que é a teoria do emparelhamento, para quem milita na contabilidade, é super discutida. Para quê? Para aproximar a contabilidade do direito tributário, para aproximar a contabilidade da prática, na relação receita menos despesas, ou seja, dedutibilidade. Não esperemos, porque isso seria muito ruim para o direito tributário, que houvesse uma definição taxativa de dedutibilidade. Isto é ruim para qualquer sistema. Mas que você pudesse melhorar a aproximação por conta do princípio do emparelhamento, ou do princípio, em inglês, matching principle, que é a mesma coisa. Ou da alimentação, alimentation de princípio, que é em alemão, que é tudo a mesma coisa. Mas, se a gente deixar isto para o legislador, se a gente deixar isto para a Receita Federal, a gente pode ter boas surpresas, sempre que a gente parta de um pressuposto plantado na 2973. Agora, há um debate na corte administrativa muito pobre. Ele empobrece o princípio, quando ele parte para discussões de simulação, de evasão. Então, ele não realiza o princípio. Ele não vai realmente a fundo para discutir o emparelhamento. Vejam, nesse trabalho que eu tive a oportunidade de analisar, o candidato se propõe a comparar decisões do Brasil em relação a outras jurisdições, que é um dos métodos que a gente aconselha lá no IBDT. Eu acho ótimo, só que nós não temos isso. Nós temos milhares de decisões falando de realização da renda nos nossos tribunais. Nós temos diversas decisões citadas no livro do Ricardo, inclusive, sobre... Vamos dizer, não exatamente... O Ricardo vai poder me contestar, porque ele é o autor. Não é exatamente sobre realização da renda, mas se aproxima da realização da renda. Mas não aborda o problema da realização da renda no sentido da dedutibilidade. Se a gente conseguisse avançar na dedutibilidade sob uma ótica contábil fiscal, eu acredito que o contribuinte se sentiria mais seguro, falando em segurança jurídica. Ou, até verificando em direito comparado, deixar para que os tribunais, aí, tribunais não administrativos, não de revisão fiscal, mas que os tribunais fizessem isso. Só que isso demoraria muito, pelo menos no Brasil, gerando grande insegurança jurídica. Ah, mas o mesmo acontece lá fora? Sim, o mesmo acontece lá fora. O mesmo acontece nos Estados Unidos, que tem esse princípio bastante discutido? Sim, acontece nos Estados Unidos também. Então, as decisões que existem na Suprema Corte sobre matching credit, são decisões esparsas, imprecisas, mas que se debruçaram sobre o tema. As decisões correlatas nas cortes alemãs, alemãs, que é um dos países que mais difunde essa questão da realização da renda, são muito interessantes. E enfrentam o princípio do emparelhamento. Só que nós não. Então, talvez o grande contributo desse trabalho que eu estou mencionando, que é um aluno ótimo da gente lá na IBDT, talvez seja alimentar a doutrina, alimentar o legislador, alimentar o juízo do CARF, para que eles não se deixem levar por doutrinas, até do Brasil, porque é uma coisa interessante. Nossos juízes decidem com base em doutrina. Isso não acontece em outros países. Só a gente olhar as decisões. Ah, diz fulano de tal, diz fulano de tal, diz fulano de tal, depois eu digo. Alguns decidem, inclusive, com base na doutrina, não com base nas provas, não com base na contabilidade, não com base na realização da renda, não com base em relação ao matching principle. Quando você vai ver decisões comparadas, olha que diferença. Ninguém fica citando fulano beltrano, nem espinafrando fulano beltrano. Eles vão direto ao ponto. E talvez este seja... A grande vantagem da PET é porque a PET forma técnicos em tributação. Tem seus cursos e forma especialistas em tributação. E forma juízes. Juízes que vão se debruçar sobre o caso. Então, se eu pudesse dar um conselho, já que eu estou aqui, eu diria, estudem este assunto. Procurem esta aproximação. Trabalhem com a 12973. A 12973 muda o paradigma lógico da realização da renda. E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns pela apresentação. E esse alerta que é importante. Eu lembro que a primeira vez que eu publiquei um artigo na Dialética, e mandei para o professor Valdir de Oliveira Rocha, que quem já publicou sabe que ele era muito crítico, ele mandou de volta falar, Pedro, tira todas as citações que você fez, porque isso não mostra que você não tem opinião. Então, fundamente o seu artigo, e eu quero saber a sua opinião. E também quando eu fui para o CARF, fiz parte do CARF também, e procurava decidir, sem citar muito também, porque é o que você falou, não é, Fernando? Então, parece que você não tem opinião. Então, você é o julgador, você tem que fundamentar de acordo com as provas, de acordo com o que está ali no processo administrativo. Eu acho que é importante esse alerta que você acabou colocando para nós, que é bastante importante. Então, agora eu queria passar a palavra para a professora Fabiana Carsoni, que vai nos abrilhantar com o seu tema. Ou para o professor Edmar. Bom, bom dia a todos. Estou aqui quase sem voz, mas vou conseguir... Ah, deixa eu pegar meu telefone, porque eu, se deixar, vou falar sem voz 40 minutos. Então, deixa eu colocar aqui. Se bem que eu não costumo olhar, viu? Mas eu vou colocar. Tá bom. Não, eu não estou doente, queria dizer para vocês, para vocês não ficarem com medo de chegar perto. Eu só estou afônica mesmo por conta dessa mudança de temperatura. Bom, queria agradecer primeiro a mais essa oportunidade que a Pet me dá. Queria agradecer a você, Ari, uma mulher brilhante que eu admiro demais. Fiquei muito feliz quando vi que você estava participando dessa organização. Vi que você, essa semana, estava no Supremo. Foi essa semana? Ontem ou antes de ontem? Então, ontem ela estava lá brilhando no Supremo, hoje ela está aqui. Parabéns, Ari, obrigada. Obrigada, Marcelo. Eu não sei se ele está aqui, mas obrigada. Eu gosto de falar sempre, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, agradeço imensamente ao Marcelo. O Marcelo me deu e me dá muitas oportunidades. Eu sou muito grata a ele profissionalmente, porque eu devo muito a ele. Mas eu também devo muito a essa pessoa que está sentada aqui, que eu também tenho homenageado todas as vezes que eu falo, quase todas as vezes que eu falo. É meu sócio, é meu amigo, é meu pai em direito tributário. Eu devo a ele o que eu sei. E talvez por estar 17 anos ao lado dele, é que sem saber o que ele ia falar, eu acabei trazendo praticamente tudo do que ele falou. Então, ele de fato esvaziou a minha apresentação. Mas, enfim, eu vou tentar aqui falar algumas coisinhas. A Ari e o Marcelo me colocaram numa situação super difícil, que foi compor a mesa com o Edmar, Zilvete, Pedro e Ricardo. Então, é claro que a minha fala ficou esvaziada. Que bom que eu não vou ser a última a falar. A professora Edmar vai falar por último. Então, assim, eu fico um pouquinho menos esvaziada. Bom, vamos lá. O tema é reforma da renda. Está em andamento reforma do consumo. Tem alteração de reforma de patrimônio. Mas o nosso foco aqui é a reforma da renda. Eu não consigo falar da reforma da renda sem tocar um pouco na reforma do consumo, que já foi tratada ontem e que foi abordada hoje também. Que é objeto da PEC 45. Vale muito a pena ler alguns dos dispositivos. E dou destaque para esse, que é o artigo 145, que tem uma proposta de alteração bastante relevante. O artigo 145 diz que o sistema tributário nacional deve observar princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. O parágrafo quarto acrescenta que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Justiça tributária e regressividade. Eu acho que são os dois problemas da tributação do consumo. Porque a tributação do consumo, ela tem dificuldade de enxergar a capacidade contributiva. Então eu acabo onerando, do mesmo modo, contribuintes em situações absolutamente distintas. É uma tributação injusta. Diferente da tributação da renda, em que eu consigo medir a capacidade contributiva com maior facilidade, ou no mínimo com menor dificuldade. Então, no contexto da PEC 45, falamos muito em regressividade, mas falamos também em manutenção da carga tributária sobre o consumo, sendo que no Brasil a carga tributária sobre o consumo é elevadíssima nos países que mais tributam consumo. Ah, vamos diminuir essa regressividade pelo mecanismo do cashback. Será que vai funcionar? Eu espero que funcione. Mas talvez não seja suficiente. É por essa razão que a PEC 45 vai além do consumo. E além de falar de consumo, de mudar a tributação do patrimônio, também direciona o tema da renda. Falando, olha, precisamos ficar atentos, a carga sobre o consumo é muito pesada. Então o último dispositivo da PEC, e a gente às vezes não chega lá, mas é importante chegar, ele diz o seguinte, o executivo tem que encaminhar para o Congresso, em 180 dias, uma proposta de reforma da renda. Por que essa proposta de reforma da renda? Porque é para compensar uma redução de tributação sobre folha e uma redução de tributação do consumo. Então existe, pelo menos, uma pretensão de diminuição da tributação do consumo para que se tribute mais a renda. Esse foi o texto aprovado na Câmara, e no Senado ele sofreu uma alteração, e os 180 dias foram para 90 dias. Acontece o seguinte, essa norma nem está valendo, a PEC ainda foi promulgada, embora aparentemente esteja em vias de. Mas em 2023, com essa mudança de governo, o que nós vimos foi uma reforma da tributação da renda, que foi mencionada pelo Ricardo. Mas foi feita uma reforma, e há uma tentativa ainda, há diversas tentativas de reforma da renda, de uma forma atabalhoada, de uma forma difícil de acompanhar. Talvez até por isso que eu esteja sem voz, acho que não é nem por causa da mudança de temperatura. Eu já não sei mais se está em medida provisória, se está em projeto de lei, ou se já virou lei. Quando eu toco o meu telefone, eu já não sei mais se a medida provisória foi convertida em um projeto de lei. Então eu realmente, esse ano, eu fiquei maluca, acho que ainda estou maluca, não vejo a hora de chegar a 2024. Ricardo já falou, uma medida provisória de 2022, e que 2023 virou lei, é a reforma do preço de transferência. Saímos de um regime de segurança jurídica e praticabilidade, e mudamos para um regime de subjetividade, de conceitos indeterminados, quiçá discricionariedade. Escrevi sobre isso, não sei se é o que eu penso mesmo, ainda estou em dúvida, mas o fato é que eu já escrevi, e vai sair. Ricardo já falou, e aqui existe uma tendência muito grande de aumento de litígio. Acho que o Brasil precisava realmente se alinhar a um padrão internacional, até por esse pleito antigo de ingressos na OCDE, a nossa legislação não conversava com a legislação do mundo em matéria de preço de transferência. Mas, diante da subjetividade, nós temos aí um campo fértil para o contencioso. Então, precisamos aguardar os próximos passos. Lembrando que o contencioso traz um custo, mas não é só a questão do contencioso. Dada essa abertura conceitual e esse subjetivismo inerente a essa legislação, existe uma possibilidade grande de que se tribute o que não é renda, ou de que se tribute o que não é renda líquida. A lei traz conceitos muito mais econômicos do que jurídicos. Por exemplo, em matéria de tributação de juros, a lei pode chamar de aumento de capital o que é juro, o que é o empréstimo. Então, a lei muda a natureza jurídica das coisas para considerar uma natureza que eu vou chamar aqui de econômica. Ela despreza o regime jurídico em nome de um padrão arm's length, em nome do que seria praticado no mercado. Então, a gente tem que ter atenção em relação à forma como essa lei vai ser aplicada. Fruto de uma medida provisória, mas convertida em lei, tivemos a correção da tabela progressiva de incidência do imposto de renda da pessoa física. Essa correção não acontecia desde 2015, há oito anos. O que que acontecia? Tributava-se mínimo existencial. Tributava-se de um modo pesado o que não era manifestação real de capacidade contributiva. Tributava-se aquilo que era sustento de pessoas físicas. Essa correção era premente e não acontecia, porque, para que ela ocorra, isso implica uma perda de arrecadação considerável. Mas foi promessa de governo, foi aprovado. E lembrando que o Supremo tem uma decisão antiga dizendo que ele não pode intervir nessa correção. Porque se ele intervém na correção, ele atua positivamente, ele atua legislando. E essa competência é do legislativo. Então, tivemos que esperar oito anos para que essa correção acontecesse. Durante esse tempo, a tributação acabou recaindo sobre o valor que não é renda, o valor que é custeio, que é sobrevivência de muitos indivíduos. Ricardo também mencionou essa medida provisória que virou projeto de lei e que foi aprovada na Câmara, que muda a tributação das pessoas físicas em relação aos seus investimentos offshore. Aplicações financeiras seguem sendo tributadas como regra pelo regime de caixa. Essa é a regra da lei. Tem um ponto que o Ricardo já tocou da tributação da variação cambial. Hoje existe uma norma expressa. A variação cambial de investimento feita originariamente em moeda estrangeira não é tributada. É uma isenção? Na minha leitura, não. É uma não incidência, é uma norma didática. Mas essa norma é revogada. E além de revogada, há dispositivos expressos nesse PL falando que a variação cambial será tributada. Variação cambial não é reflexo de riqueza ou de pobreza. O Ricardo já explicou muito bem isso aqui. Então a gente precisa ter cuidado porque essa norma pode ser aprovada, ela pode sim ser inconstitucional. E ela pode tributar o que não é renda líquida. Esse PL também trata da tributação de investimentos offshore. Ricardo também mencionou, dizendo que a regra agora vai ser a tributação em 31 de dezembro de cada ano, claro, observadas as condições, que é basicamente ser controlada e esse investimento no exterior que tenha rendas passivas em excesso e também investimentos no exterior em entidades em paraísos fiscais ou sujeitas a regime fiscal privilegiado. O problema dessa tributação em 31 de dezembro, o Ricardo já apontou, mas eu queria mencionar aqui a DI 2588 e o Recurso Extraordinário 541090, em que o Supremo examina a tributação de lucro no exterior das pessoas jurídicas. Declara constitucional, salvo algumas situações, de, por exemplo, entidades coligadas fora de paraíso. Esses julgamentos, eles são emblemáticos porque foi necessário obter um voto médio e, dada a dispersão de fundamentos dos ministros que votaram pela constitucionalidade de algumas regras, é difícil capturar a verdadeira fundamentação, a verdadeira raciodecidente desses julgados. Mas a verdade é, alguns votos mencionam como um dos fundamentos para autorizar a tributação e para que essa tributação não atente contra o 43 do CTN, a aplicabilidade dessas, ou a regra que essas pessoas jurídicas se sujeitam de MEP. Agora, o MEP não governa as pessoas físicas. Então, será que essa questão de MEP, se um dia esse litígio chegar ao Supremo, ela vai ser relevante para enfrentar o tema das pessoas físicas? Será que a tributação das físicas nesses moldes vai prevalecer? Ou eles vão entender que para a física é diferente, que eu preciso da efetiva realização da renda? Então, fica aqui esse ponto de dúvida. Tem uma previsão aqui também de tributação de estoques. E é interessante que, para fomentar a arrecadação, existe uma permissão de que o contribuinte pague o imposto de renda sobre esse estoque com uma alíquota reduzida de 8%. Então, é um estímulo de que se pague, para que não se pague lá na frente com uma alíquota de 15% mais elevada. Tributar estoque não é retroagir? Não é ofender a irretroatividade ou a irretrospectividade? A semelhança do que o Supremo já não autorizou no passado, quando analisou a tributação dos lucros no exterior das jurídicas? Porque a medida provisória 2158, o artigo 74, quando tributa os lucros das jurídicas, ela também quis tributar o estoque. E o Supremo não deixou. E para isso invocou a retroatividade. Aqui não acontece algo parecido? Ou será que nós vamos entender que como a lei deu uma opção de se adotar um regime mais brando, que é 8%, que tudo bem. Eu me preocupo com essa questão das opções e das faculdades, porque é importante lembrar que o Supremo recentemente examinou algumas situações de opções fiscais, eu vou falar aqui da CPRB, e falou, olha, quando o ICMS está na receita bruta da CPRB, não tem problema, porque esse regime é opcional. Quer dizer, então, quando é opcional, a inconstitucionalidade é válida? A inconstitucionalidade vira constitucionalidade? Tenho um pouco de preocupação, não sei se a gente vai chegar a esse absurdo, mas realmente essas facultatividades, elas me preocupam bastante. Uma questão aqui que vale a pena mencionar é que a lei, ou para o PL, não permite a compensação de prejuízo contábil apurado antes de 2024. Quer dizer, eu tenho um estoque de prejuízo, olhando a história de vida do offshore, ela pode sequer ter renda efetiva, renda líquida, mas eu vou permitir a tributação a partir de 2024, desprezando aquele estoque eventualmente imenso de prejuízo contábil que essa offshore tenha. Então, também temos que ter atenção com esse dispositivo. Tributação, um dos fundos de investimento mencionado pelo Ricardo, era fruto de uma outra medida provisória, mas que acabou incorporada nesse mesmo PL 4173 já aprovado. Essa tentativa de mudança da tributação dos fundos é antiga, medida provisória 806 de 2017, PL 10638, PL 2337. Em relação ao PL 233721, em 2021 eu estive aqui no simpósio da PET e falei sobre ele, sobre a tributação dos fundos de investimento, sobre essa tentativa de instituir comicotas, de instituir essa tributação antecipada, independentemente de realização, sobretudo nos fundos exclusivos. É um pleito da Receita Federal, a Receita Federal coloca nos seus programas anuais de fiscalização, a fiscalização desses fundos exclusivos. Ela se incomoda com isso, ela se incomoda com esse planejamento tributário que é feito, é um planejamento sim, porque a norma fiscal induz que se faça esse planejamento, que é um planejamento para diferir a tributação. Só quero destacar aqui dois pontos. Também tributação de estoque, também com uma previsão de uma tributação mais branda, de 8% e não de 15%, também com essa ideia de aderir ao regime facultativo. Será que eu posso contornar a retroatividade, ou a vedação à retroatividade, ou à retrospectividade? De novo aqui, esse ponto de dúvida em relação aos fundos de investimento. E aqui uma previsão de resgate ficto em fusão, cisão, incorporação e transformação de fundo de investimento. Essa já era uma tentativa dessas normas anteriores, ou PELs anteriores, de tributação, numa mera cisão, numa mera fusão, que não são situações de alienação, eu não tenho realização de renda. Cisão, fusão, incorporação, são situações de continuidade, transformação, eu só mudo o regime jurídico. Nada acontece, absolutamente nada. Mas a lei coloca, ou o PEL coloca um resgate ficto. Mas coloca agora, de um jeito melhor, se comparado às normas anteriores. As normas anteriores eram abertas, pegavam absolutamente toda e qualquer situação. Agora não. Só se pega a situação em que, se eu tenho alteração de regime de tributação, eu tenho mudança de titularidade da cota e disponibilização de ativo. Então, realmente aqui, disponibilização de ativo, mudança de cota, mudança para um regime favorecido, realmente parecem ser situações que talvez, especialmente a de disponibilização de ativo, eu tenho a realização da renda, parece que é uma norma anti-elisão, parece uma norma que funciona, que faz sentido e que é melhor se comparada aos textos anteriores. Tentativa de acabar com o JCP, mencionada pelo Ricardo, só quero falar aqui de estudos empíricos, um da Fipecaf, publicado no artigo coordenado pelo meu amigo Alexandre, em que se examina empiricamente os números, desde a edição da lei de distribuição de JCP e dividendo valores astronômicos. O fisco se incomoda com isso. Agora, o que o fisco alega, e isso consta de exposições de motivos, especificamente em relação à JCP? JCP não cumpre seu papel, porque o papel dele, ou pelo menos um dos papéis, é fazer com que o sócio capitalize a empresa. Capitalização via débito, perdão, via equity, e não via dívida. E não cumpre esse papel, porque quando se examinam os balanços das empresas, o que se vê é que elas têm bastante dívida, e não necessariamente bastante equity. Um estudo recentíssimo, elaborado por vários autores, mas um deles, eu destaco aqui o professor José Maria Arruda de Andrade, também é um estudo empírico, analisa demonstrações financeiras de empresas listadas na B3, e se chega a uma conclusão interessantíssima, na contramão do que afirma a Receita Federal. Empresas que distribuem JCP têm alavancagem menor. Então, parece que a Receita Federal talvez não tenha feito esses mesmos estudos empíricos. O desconforto é só com arrecadação. Não vou entrar em detalhes, uma lei já aprovada esse ano, que muda as regras de isenção concedida a investidores estrangeiros, em FIP, facilita a isenção, ou torna a isenção mais elástica, tirando requisitos formais que antes constavam da nossa lei. Então, é também uma alteração na renda. E, por fim, a medida provisória 1185, que foi transformada num PL, ainda não votado, e PL esse, que já querem alterar para colocar o JCP nele aqui no meio, o que está sendo divulgado na mídia. Mas esse PL nada fala de JCP. Ele fala de subvenção. Qual que é o grande objetivo dessa medida provisória? O objetivo dela é conter a decisão do STJ tomada no Recurso Repetitivo 1182, em que se examinou a subvenção de investimento na forma de incentivo de ICMS. E, numa leitura das alterações da Lei Complementar 160, eles entenderam que todo e qualquer incentivo de ICMS pode ser excluído da apuração do Imposto de Renda da CSL, desde que seja feita a reserva de incentivo fiscal. Isso não foi aplicado somente para o crédito presumido de ICMS, que se submete à chamada tese do Pacto Federativo, que é não tributa pelo Imposto de Renda e pela CSL, independentemente de qualquer requisito, ou seja, independentemente da Constituição de Reservas de Incentivo Fiscal. Se esse era o objetivo, e esse objetivo está declarado na exposição de motivos, a verdade é que a medida provisória foi muito além desse objetivo e acabou transformando e revogando todo o regime que nós tínhamos desde a década de 70, com o qual estávamos habituados, regime esse que gerou um contencioso enorme, é verdade, mas que ao longo dos anos contencioso esse que vinha diminuindo, que pelo menos vinha tendo uma consolidação de jurisprudência no âmbito do CARF. Então é uma pena que a essa altura tenhamos essa mudança radical com a tributação de todos esses incentivos, que renda não são, que são transferências patrimoniais, são doações, eu tributo para depois receber um crédito de 25%. Recebo crédito só se eu emparelhar receita de subvenção contabilizada na forma das normas contábeis com encargo de depreciação e amortização. Vejam que isso daqui é carimbar a subvenção. É carimbar a subvenção como a COSIT quis fazer em 78 quando editou o parecer 112. É uma tentativa de legalizar o parecer 112 numa conformação totalmente nova do regime das subvenções. Pior, ainda querendo tributar PIS e COFINS. E, para terminar esse ponto, uma coisa importante para a gente ter em mente. A PEC 45 está aprovada. A PEC 45 acaba com o ICMS. Em 10 anos, é verdade, mas acaba com o ICMS. O objetivo da SMP era conter o que essas subvenções de ICMS causam em matéria de imposto de renda. Esse regime vigora por 4 anos. Vai vigorar por 4 anos sendo que o ICMS só vai valer por mais 10 ou 9? Por que fazer isso agora? Por que fazer isso de forma totalmente não pensada com a PEC 45? Aquela mesma PEC 45 que no artigo 18 fala vamos trabalhar a reforma da renda paralelamente à reforma do consumo. Elas têm que conversar em seus objetivos. Essa medida provisória não conversa com o objetivo e o que está acontecendo dentro da PEC 45. O fundo dela é absolutamente arrecadatório e não olha para muitas coisas. O que é renda, o que é receita e o que está acontecendo com o ICMS, o que está acontecendo no consumo. Opa! Aqui eu termino só dizendo o seguinte, por que essa reforma da renda já está acontecendo mesmo antes da entrada em vigor daquele artigo 18? Pelo que o Ricardo já falou, arrecadação. Mas a arrecadação em larga medida a qualquer custo, a arrecadação que certamente vai levar a litígio, está claro, vários pontos aqui já foram apresentados e alguns desses pontos já apreciados pela jurisprudência, ou seja, coisas antigas. Mas o litígio é certo, porque primeiro é o arrecado, depois alguém vai resolver o efeito desse litígio que vai durar 10, 15, 20 anos. Por que isso também acontece? Por conta do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal muda as regras de equilíbrio fiscal. Esquece aquela regra anterior de que eu preciso olhar para a despesa do ano anterior, atualizar essa despesa. Agora a minha despesa ela olha para a minha receita. Então o que se quer é a todo custo aumentar a receita. Aumentar a receita usando até o CARF como contribuição para isso. A ponto de o presidente do CARF vir a público falar vamos arrecadar X bilhões, essa é a nossa expectativa. Depois ele se desdiz, depois ele corrige a sua fala, mas a verdade é que a fala está registrada em jornais. Então vejam que coisa açodada e atabalhoada. Que pena. Fiquemos atentos, aguardemos cenas dos próximos capítulos de 24, que eu acredito que em 24 vamos ter muitas discussões, certamente uma delas a dos dividendos. Vamos esperar, espero que eu não fique como aquele gatinho, nem com aquelas carinhas malucas, e espero que eu tenha a voz em 24. Obrigada. Antes de passar para o Carlos e Gino, aliás, desculpa, para o Carlos Amã, eu queria dizer para a minha filha tributária que eu não esvaziei sua palestra, para o contrário, só fiz um aperitivo, uma introdução e você detalhou da forma mais brilhante possível. Parabéns, Fabiana, pela brilhante apresentação, e acho que todo mundo está que nem o gatinho da Fabiana, porque esse ano de 2023 é um ano de muita emoção, nunca vi um ano com tanta medida provisória que não converte, daí vem o projeto de lei e a gente fica desesperado atrás do texto novo para poder saber o que vem de modificação. E, assim, no ponto que eu acho interessante para nós, que é uma oportunidade de trabalho, acho que nunca a gente trabalhou tanto como nesse ano, com muita coisa, muitos clientes com dúvida por causa da insegurança jurídica, mas o empresário acho que isso é péssimo, porque ele fica inseguro do que ele vai fazer, se ele vai continuar no Brasil ou não, a gente sabe de muitos investidores que acabaram saindo do país por força de medo do que vai acontecer, falta de insegurança jurídica, mas, infelizmente, é a nossa realidade, espero que 2024 seja um pouquinho melhor, mas eu acho que não, acho que vai continuar com a emoção, algumas vão ficar mais carecas, perder cabelo, cabelo branco, aquela coisa toda, mas faz parte da nossa profissão, faz parte do jogo, e é uma pena que não existe essa preocupação em crescimento do país, em termos de economia, das empresas, e de trazer a segurança, mas vamos esperar o que vai acontecer. Então, eu queria passar a palavra para o professor Edmar Andrade, que vai nos abrilhantar com o tema dele. muito boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui nessa vigésima primeira versão do Simpósio da PET. Eu creio que eu falei em todos nesses vinte e tantos anos, e é sempre um motivo de alegria participar, encontrar os amigos. só que dessa vez eu fui colocado em uma situação ruim, porque eles me botaram para falar com o Papa do Imposto de Renda, juntamente com o Papa. Eu me lembro que uma vez o sujeito falou, o Edmar vai falar, ele é o Papa do Imposto de Renda, eu falei, eu não sou sequer o carmelengo, sequer sou o carmelengo. Então, mas eu estou muito feliz de participar com essas pessoas extraordinárias que já falaram quase tudo o que eu poderia falar. E por isso que, como eu já previa isso, eu preparei uma outra forma de encarar o que nós estamos vivendo hoje. Eu quero fazer aqui uma prognose sobre o que nos espera em relação à interpretação e aplicação do direito que brotará dessas reformas, seja da reforma geral, seja da reforma do Imposto de Renda. E por isso eu vou falar aqui alguma coisa sobre como essa jurisprudência poderá caminhar a partir da visão da própria Suprema Corte. Como é que a Suprema Corte se vê? Isso vai nos permitir refletir sobre os limites do poder da Suprema Corte, mas não é sobre isso que eu vou falar, porque esse é um tema que pega fogo, inclusive hoje, no dia de hoje, no dia de ontem, diante de ontem, especialmente. Mas eu vou tocar aqui em alguns aspectos gerais com relação a isso, sobre esse futuro da tributação, do que nós podemos esperar da nossa Suprema Corte. Evidentemente que é uma passagem muito rápida, porque eu não vou poder aqui pegar casos da Corte e falar, olha, aqui eles decidiram assim, eles vão poder decidir de outro modo. Eu só quero chamar a atenção para alguns aspectos. Com relação à questão do Imposto de Renda, antes de entrar na questão da Suprema Corte, o que nós vamos passar nessa tributação que o Ricardo já disse, que a doutora Fabiana também já disse, nessa tributação da pessoa física, nos moldes da tributação da pessoa jurídica, isso vai suscitar algumas discussões muito grandes com relação, por exemplo, se é válido a legislação tributária tributária romper um princípio fundamental da nossa convivência ou da economia, especialmente, que é o princípio da separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física. O projeto de lei que está para ser aprovado, ele não equipara a pessoa jurídica, a pessoa física à pessoa jurídica para fins de tributação, porque ele não está mandando aplicar o regime jurídico da pessoa jurídica, continuando no regime jurídico da pessoa física. E o que se está intentando nesse momento, me parece, eu posso estar errado, é que nós estamos elegendo uma figura, a figura do controle, o controle societário, aquele controle que a gente conhece do direito societário, e que ele é também muito falado no direito da contabilidade, é que o controle, ele está sendo convertido num elemento representativo de capacidade contributiva. Então, se eu controlo o lugar onde a renda já foi gerada, eu não precisaria esperar que essa renda viesse para a minha propriedade para haver a tributação. Agora, para fazer isso, eu tenho que quebrar esse princípio da separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Além disso, com relação à legislação do preço de transferência, nós temos aqui uma mudança muito interessante, que nós vamos ter uma legislação baseada em norma individual. Quando você pensa naqueles mecanismos de consulta, de sentar ao lado do fisco e produzir uma norma, nós estamos produzindo uma norma individual e concreta. Se essa norma individual e concreta não for divulgada, e eu conversava isso com o Vitor ontem, nós vamos poder ter aqui no Brasil algo que aconteceu em algum lugar do passado em Luxemburgo. O Luxemburgo aqui não é o Vanderlei, é o país de Luxemburgo. Se vocês entrarem lá no Google, alguém já viu isso, tem lá os papéis de Luxemburgo. O que são esses papéis de Luxemburgo? Aquelas divulgações que alguns sites de jornalistas faziam com relação a... E um deles falava sobre Luxemburgo. E havia lá um sujeito que equivaleria ao nosso ministro da Fazenda, que tinha uma relação muito próxima com uma empresa de auditoria dessas bastante renomadas e conhecidas ao redor do mundo. E ele, então, e lá tinha essa questão de sentar junto e tentar resolver as questões relacionadas a questões de planejamento tributário. E esse pessoal dessa empresa eles tinham um acesso facilitado para esse sujeito lá. E essa empresa, então, ela encontrou soluções e só ela vendia as soluções. Então, quem precisava de algum problema em Luxemburgo, você falava com essa empresa que ela tinha o caminho das pedras. Eu não sei... as notícias da época não dão conta de que houve ali propina, mas houve um comportamento inapropriado, uma relação inapropriada entre o Estado e os contribuintes por intermédio daquela empresa de auditoria. Então, quando eu vi essa legislação do preço de transferência, eu falei, olha, se você não divulgar esses acordos para que as outras pessoas possam conhecer e, eventualmente, pleitear o mesmo, nós podemos cair numa situação dessa dos papéis de Luxemburgo. se houve problema de propina, eu não sei, mas seria uma porta aberta e haveremos de convir para que o sujeito, quem tivesse maior proximidade, tivesse vontade com relação aos demais contribuintes. Isso, para mim, é uma quebra de equidade. Como é que é o negócio aqui? Em cima e embaixo para o lado. eu coloquei aqui na minha apresentação mutação constitucional informal. Mutação constitucional informal, a norma sem o texto. Isso aqui é uma provocação. A norma sem o texto, isso é uma provocação que eu estou fazendo. Porque eu começo aqui com o professor Eros Grau e o Eros Grau diz o seguinte, olha, a interpretação e também a aplicação do direito, ela começa sempre com o texto. E a interpretação consiste em transformar o texto em norma. Isso é uma coisa que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, não sei se todos concordam, mas isso é uma espécie de dogma que nós temos na aplicação do direito. Então, nós temos o texto, o texto deve ser, na medida do possível, sempre uma norma geral e abstrata, porque a norma geral e abstrata tem um componente democrático para evitar individualizações. E o texto seria, para nós, para nós juristas, o ponto de partida de qualquer interpretação. O ponto de partida de qualquer interpretação. ou seja, sem texto não há interpretação. E esse texto, pessoal, e aqui vocês também já sabem disso, esse texto, ao longo do tempo, um texto, ele pode ter a sua aplicação modificada, a sua interpretação modificada, que é o que nós chamamos de mutação, de mutação informal. Existe a mutação formal, falando de constituição, que são as emendas, e a mutação informal, que são as novas visões a respeito de um mesmo texto. Então, pegamos o texto e aquele texto vai recebendo novos influxos e nós vamos alterando esse texto. E a alteração, aqui eu trago uma passagem do Lárens, que ele fala que a alteração da situação normativa pode conduzir à modificação, restrição ou extensão, e aqui nós vamos falar daqui a pouco do Miguel Reale, que ele fala a mesma coisa, do significado da norma até que prevalecente. É como se nós pegássemos o texto e a partir do texto construíssemos a norma, eram os graus, e, para fazer isso, nós podemos expandir aquele texto, colocar ali a analogia, ou restringir esse texto. Então, vamos recortar um pedaço desse texto dizendo, olha, essa lei é constitucional nessa situação, mas não é nessa outra, porque ela tem lá uma questão, é a chamada declaração de constitucionalidade, como exemplo, sem redução do texto. Sem redução do texto, é que mantém o texto, mas recorto o campo de aplicação, o campo de eficácia jurídica e não sociológica. O professor Miguel Reale, ele também, ele fala disso aqui, eu gosto muito do Miguel Reale, quem lê o que eu escrevo, e são pouquíssimos, o professor Miguel Reale fala exatamente isso, que toda norma tem uma mais uma elasticidade, e que eu posso trabalhar essa norma. Mas, em outra passagem, o professor Miguel Reale diz o seguinte, nós não podemos abandonar o texto, nós não podemos sair do texto, e nós podemos modificar esse texto, todavia tem um limite para isso, existe uma hora em que esse texto terá que ser modificado. Então, eu posso fazer essa expansão, mas essa expansão não pode me tornar o legislador positivo, como a doutora Fabiana falou aqui hoje para nós. Então, essa mutação, essa mutação é algo normal, é algo normal no direito. Aqui é uma citação, é uma citação do Ehrlich, Elgin Ehrlich, que ele disse a mesma coisa que ele acabou de dizer, que disse o Lares. Nós podemos, ele disse, ele é um sociólogo do direito, esse sujeito, ele disse que o pessoal do direito precisam se acostumar a prestar atenção à evolução das relações e das instituições jurídicas e verão como as prescrições jurídicas evoluem juntamente com elas sem que se mude uma vírgula. Ele diz, olha, isso aqui é um processo normal, então, a gente muda, o texto, nós pegamos o texto e vamos expandir o exemplo nosso de um direito tributário chamado livro eletrônico. Então, ele confirma essa afirmação. Agora, pessoal, eu queria, eu vou, eu estou colocando aqui na na projeção um pedacinho de um acórdão do Supremo é de 2007, 2007, do pleno, esse acórdão tem 348 páginas, ele trata de uma questão relacionada à fidelidade partidária. Mas ele tem uma passagem lá que eu tirei de um estudo do professor, do ex-ministro Celso de Mello, que publicou um estudo recentemente, dois, três, quatro dias atrás, para falar dessa emenda que está sendo, que foi aprovada recentemente no Senado. Aí o que ele diz é o seguinte, olha, ele fala sobre a interpretação da Corte Suprema ou no Supremo Tribunal Federal. O que ele diz lá? E aí ele cita, nesse voto, o ministro Celso Mello, cita, cita o Rui Barbosa, o Rui Barbosa, quando ele diz que o Supremo é o que tem direito de errar em última instância, essa frase conhecida, ele cita a doutrina, um dos doutrinadores que ele cita é o Francisco Campos, Francisco Campos, que ele escreve sobre direito constitucional, direito administrativo e direito civil. Ele é um bambambã do passado, ele tem dois volumes de direito constitucional, e lá o Celso Mello foi buscar esse entendimento. diz, no poder de interpretar a lei fundamental reside a prerrogativa extraordinária, mas interpretar traz prerrogativa, mas ele diz, existe um poder de interpretar, e esse poder ele traz uma prerrogativa extraordinária de reformulá-la, reformular a Constituição, é isso que ele está dizendo, que a Corte Suprema ela pode reformular, e é isso que ela faz. Eis que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação, o informal, que eu expliquei para vocês, a significar, portanto, que a Constituição está em elaboração permanente. aí eu pergunto, mas onde está o texto, pessoal? O texto está sendo elaborado, o texto não está pronto. É lógico que nós temos um texto lá, evidente que temos um texto. E eu também, eu pelo menos já passei da idade de acreditar que o texto tem tudo, que o texto da Constituição está tudo na Constituição. não está, mas o que ele está dizendo aqui, pessoal, é que a Constituição está sendo formada, escrita, o texto é algo em elaboração, não é algo dado, é algo construído. E aí você olha para isso e pergunta, mas se eu precisava do texto por uma questão de segurança jurídica mínima para conhecer aquilo que é o direito, para que eu possa escolher as consequências do direito posto, as consequências de cumprir e as consequências de não cumprir. Como é que eu penso numa situação dessa aqui? Então eu coloquei aqui algumas reflexões, algumas provocações, na verdade, e que justifica esse tipo de entendimento. existem outras, e a doutrina também vai por esse mesmo caminho, pessoal, não é questão de que eles chegaram a essa conclusão por conta própria. Então ele diz lá, isso é corrente, a Suprema Corte é a guardiã da Constituição, e por isso constitui poder constituinte originário. O que eles estão dizendo? Isso aqui é uma loucura. porque eles dizem o seguinte, olha, a Suprema Corte não vai pegar o texto e vai simplesmente aplicar o texto, ela vai construir o texto, por quê? Porque ela tem mandato, ela tem mandato, que lhe foi conferido pela Constituição como um representante, um atualizador, um atualizador da vontade do poder constituinte originário. Isso é difícil, isso é grave, pessoal. A Corte não aplica a Constituição porque ela não é dada, ela está sendo construída. Então ela aplica sempre pedaços daquilo que ela vai construindo. Evidentemente que nós temos um texto lá, mas, como eu disse, é um texto, é um texto em infiere, como diriam os outros, os antigos. E quais são as consequências desse modelo de interpretação do direito? Eu queria dizer que eu não entro no mérito aqui se o Supremo está errado ou está certo quando ele se acha com esses poderes. O fato é que ele exerce esses poderes dessa forma. Ele age exatamente assim. Então, o que acontece com isso, pessoal? Essa elastidão que se dá à mutação constitucional. Aí você pode colocar tudo. Isso é uma derrocada do dogma do texto como limite intransponível? Porque o texto eu ainda não conheço, eu conheço um pedaço do texto. Eu nunca vou... Eu nunca vou... conhecer o texto porque ele está sendo construído. A Constituição é reformada a cada decisão. A cada decisão eu coloco um tijolinho ou eu tiro um tijolinho. O texto final, ele nunca é conhecido, não é sujeito a ser conhecido, não é cognoscível, porque eu nunca vou saber. Então, se eu vou levar uma questão dessa sobre essa tributação da pessoa física, política, por exemplo, eu não posso ter uma prognose hoje, pode ser que alguns senhores tenham, pode dizer, olha, o Supremo vai derrubar esse negócio dizendo que essa é uma quebra, é uma quebra no princípio da separação e que conduz a uma tributação equiparada longe ou fora dos limites da renda realizada. Eu não me atreveria a dizer isso. Além do conteúdo, o conteúdo político que existe por trás dessa interpretação, hoje nós temos um governo que pressiona, ele pressiona por receita, como diz a doutora Fabiana, a pressão é grande por receita e eles são todos amigos. As sentenças manipulativas ganham o mundo. Quem quiser estudar esse assunto melhor do que essa minha parca apresentação aqui hoje, você pode botar no Google as chamadas sentenças manipulativas, que são os casos em que o Supremo reconhece que ele emendou a Constituição. E algumas situações, pessoal, isso é justificável, claro que sim. Porque, por exemplo, se o legislador tem que colocar uma lei, ele não coloca, há uma omissão. E o assunto chega no Supremo, o Supremo vai ter que decidir, não pode devolver a bola, dizer, olha, sempre isso cabe ao Supremo. O Supremo já fez isso em várias situações. Ele deu prazo para o governo estadual, federal, criar uma lei, e esse pessoal não ligam para isso. Eles têm outras prioridades. Eles não ligam para isso. Então, a tendência é que cada vez mais a corte passe a aplicar ou estabelecer sentenças manipulativas. e aí fica a minha última pergunta. A norma sem texto é ato do poder legítimo? Porque talvez eu esteja floreando um pouco demais o tema ao dizer que não tem texto, quando eu próprio digo que existe um texto, mas esse texto não é cognoscível, ele não é dado antes, porque ele precisa ser assim. A pergunta que eu faço é, a norma sem texto é um poder, há um poder legítimo nisso? Quer dizer, o Supremo não extrapola as suas funções constitucionais ao se arvorar na condição de representante do poder constituinte originário? Existem algumas fundamentações para isso, para você dizer, olha, é possível isso? Uma delas é uma frase de um jurista europeu, Jerzy Wroblewski, que lhe diz o seguinte, olha, em matéria de direito, nós podemos até respeitar o que os mortos fizeram, mas os vivos, eles têm que ser governados, eles têm que ser capazes de criar suas próprias regras, então eu não posso pensar naquela divisão de poderes clássicas do passado e achar que hoje ela ainda vale, ou ela vale como valia antes, não estou dizendo que ela não vale, pelo menos na minha concepção, eu não digo isso, não chego a dizer que ela não vale, mas ela não tem mais aquele apelo retórico que tinha no passado, então nós temos aqui uma encruzilhada de saber se existe alguém que possa botar um limite a isso, me lembrei de Chapolin Colorado, quem poderá nos ajudar, eu acho que nós poderemos nos ajudar se a gente começar a colocar isso, evidenciar isso e discutir isso de uma forma séria e profunda, por hora é só, muito obrigado. Obrigado, Edmar, você é sempre provocador, eu gosto muito das suas palestras, que vocês vêm trazer e provocar a gente para parar para pensar e profunda reflexões, e gostaria de saber de algum de vocês complementar alguma coisa, Fernando, você fala? Bom, eu notadamente queria discordar, porque atribui-se ao Supremo um ativismo e um consequencialismo que não se traduz na prática, estamos em uma mesa de realização da renda, então se a gente falar só de realização da renda, da mesa, que tem mais de dois mil casos contabilizados sobre realização da renda, não tem nenhum, estou falando quem analisou os casos, não tem nenhum traço, nenhum traço de ativismo judicial. Agora, agir pela consequência, a gente tem discutido muito isso no IBDT, em matéria tributária, a gente precisa pensar o seguinte, o que é agir pela consequência? Como o Supremo tem trabalhado este assunto nas modulações de voto e nas decisões em sede de repercussão geral? Primeiro, ele é provocado, não acorda de manhã para decidir sobre qualquer caso, ele é provocado para colocar a questão em sede de repercussão geral. e aí ele passa a considerar o tema como repercussão geral. Por que ele faz isso? Porque tem uma lei que diz que faz, não só a Constituição. Então, a gente deveria ter prestado atenção, eu sempre falo isso, a gente tem que prestar atenção no Código de Processo Civil, que instituiu um regime anglo-saxão que nós não tínhamos. Então, começa por aí. Nós não tínhamos, só que nós cochilamos, todo mundo dormiu no ponto e esqueceu de prestar atenção na reforma do Código de Processo Civil. Quando você coloca um sistema de precedentes anglo-saxão num sistema que é romano-germânico, você deveria pensar assim, bom, quais serão as consequências, falando em consequencialismo, disso? Decidir pela consequência é um problema para qualquer corte constitucional. Qualquer corte constitucional. Decide pela consequência, decide muito, decide pouco, decide a favor, decide contra. Isso não é estatístico, gente, é caso a caso. Então, em matéria de imposto de renda, o que a gente pode dizer é que isso não acontece. Existe um governo A, B, C, um governo mais de direita, mais esquerda, mais reformista, menos reformista, mas a corte constitucional, a nossa corte constitucional, não tem, e aí, por isso que eu estou fazendo uma afirmação provocativa para ser contrariado, para ser contestado, para que a gente possa discutir. Não tem decidido pelas consequências em matéria de imposto de renda a realização da renda. Pode ser outra coisa. Estou aqui, estou me alicerçando, porque a gente está em uma mesa de realização da renda. tem casos que o governo tem feito isso? Sim, o Ricardo citou, mas que tem projetos como, vamos dizer, que tem conceitos indeterminados, como a lei de prestransferência, que é do governo passado. Então, não tem orientação ideológica. É uma questão que deveria ser. é um projeto que vem sendo construído há muitos anos, aliás, do governo retrasado, e que a gente precisa colocar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em ideologia, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em ministro, A ou B. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca a Suprema Corte com este posicionamento tão categórico. Porque existe um movimento reacionário mundo afora de restringir a Corte Constitucional. Isso é um problema muito delicado. As decisões monocráticas, claro, são prejudiciais. O projeto do Senado está absolutamente, ao meu parecer, ajustado. Mas, isso é uma outra coisa. O que está por trás, que é você restringir interpretação, é de um perigo, gente. Espero que a gente não viva isso. um perigo hermenêutico. Então, a gente fala de interpretação, toda a estrutura interpretativa, ela é, por natureza, ativista. Então, eu apresento a vocês uma posição doutrinária. é a interpretação das... Eu vou afirmar de novo. A interpretação das Cortes Constitucionais é, por natureza, ativista. Porque, senão, ela não seria interpretativa. Você manetar a interpretação, você passa por um Estado absolutista. Então, você não precisa mais de Suprema Corte. Então, muito cuidado com essas afirmações, porque eu estou no mesmo debate, estou discordando, meu querido amigo. Porque é para discordar. se for para concordar, não tinha debate. E eu estou trazendo para vocês uma outra visão, restrita à questão da realização da renda. O que é justamente o que provocou o debate com o Ricardo. Porque o Ricardo tem um clássico livro em que ele demonstra claramente essa dificuldade da realização da renda. E demonstra, inclusive, as decisões que tem sobre a realização da renda. E o legal de vocês lerem o livro dele no tablet, é que vocês podem, inclusive, fazer search e procurar as decisões e procurar os termos de realização da renda para vocês constatarem, se tem no livro do Ricardo, alguma afirmação jurisprudencial contrária ao que eu estou afirmando. Então, alto lá. Dentro da lógica que ninguém está fazendo apologia é o consequencialismo. Só para deixar que eu sou jurista, não sou político. Agora, existem posições consequencialistas? Sim. São críticas? Sim. Devem ser combatidas? Sim. Mas é preciso que se diga. Não é do jeito que está se pintando. E não existe, e de fato, a Constituição é em constante mutação da Corte Constitucional. é aqui, é na Suprema Corte Americana, é na Casa dos Lores do Reino Unido, por onde nós transitarmos em cortes constitucionais. Não nos deixemos levar por outras teorias, porque isto não vai dar certo no regime democrático, no regime do Estado de Direito. Pessoal, não quero cansar vocês, vou falar dois minutos, mas antes eu queria fazer dois protestos para o Edmar. Primeiro, para protestar, você tem me elevado à categoria de Papa. E depois você falou assim, a doutora Fabiana e o Ricardo. Se eu sou Papa, você, quando se dirige a mim, você fala, vossa eminência. não é vossa santidade. Bom, pessoal, nós falamos aqui de preços de transferência, todo mundo falou sobre preços de transferência, e não falamos sobre, e o, foi um detalhe que nós mencionamos mesmo, e o princípio da realização da renda. Nós, eu digo, alguns, eu também, achamos que quando se tributa uma renda que não existiu, porque não existiu, ou limitando um custo, ou aumentando a receita em relação ao que foi real, está se tributando por ficção uma renda inexistente. Mas, perante o princípio da realização da renda, já que a ideia é, vamos dividir a arrecadação entre os estados onde estão jurisdicionados as pessoas ligadas, que estão negociando, essa é a ideia, a uma tributação antecipada, porque no momento que o negócio é realizado, efetivado, a expressão realizada pode ser confundida, no momento que o negócio é efetivado por um preço 100 e é tributado por 120, esse 20 ainda não foi realizado por nenhuma das duas partes. Então, nós temos aí um furo, sim, no princípio da realização da renda também. E outra coisa com relação às colocações do Fernando Zilvetti, a respeito do emparelhamento de despesas de receitas, nós temos que lembrar o seguinte, o emparelhamento começa pela receita, não pela despesa. Quando uma receita é reconhecida, as despesas relativas a ela devem ser também reconhecidas. E a realização da renda é relativa ao elemento positivo da formação da renda, ou seja, a receita, o rendimento de uma aplicação financeira, não ao elemento negativo. O emparelhamento, ele vem em função de uma renda que só pode ser tributada se for realizada, ou de uma receita que só pode integrar a base de cálculos se for realizada. Então, só para nós pensarmos nesses aspectos que eu acho importante também aqui. Obrigado. Fabiana quer falar alguma coisa? Edmar? Bom, pessoal, tendo em vista o horário, queria agradecer mais ou menos o convite, parabenizar o Ricardo, o Silvete, a Fabiana, o Edmar pela brilhante exposição que nos trouxeram para nós dividirmos o seu conhecimento. E vamos encerrar a mesa e voltamos às 12h30. Então, obrigado. Obrigado. E aí